Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre mais uma possibilidade de cartão de crédito que é o cartão Polishop. Gente, quero dizer para vocês que eu sou apaixonada pelas lojas Polishop porque são tantas opções incríveis que eu adoro ir até uma loja para ficar olhando. Claro que eu acho os produtos um pouco caros, né? Mas mesmo assim são produtos realmente bem interessantes e eu percebo que cada vez mais essas lojas, marcas, supermercados estão pensando em criar o seu próprio cartão de crédito, porque querendo ou não, essa é uma forma de fidelizar e também atrair novos clientes. Esse cartão Polishop, ele foi feito em parceria com o Banco Itaú, tá pessoal? Percebo também que o Itaú é um dos bancos tradicionais que mais tem firmado essas parcerias, o que também é muito positivo para eles, né pessoal? Então o cartão Polishop, ele é oferecido na bandeira Mastercard, tá? Então além de você contar com os benefícios do cartão, você também conta com os benefícios da bandeira, como por exemplo o Mastercard Surpreenda, onde você vai acumulando pontos e consegue trocar por vouchers, por descontos, em parceiros da Mastercard, tá? Ele é um cartão internacional, você consegue gerar cartões cartões virtuais para fazer suas compras online com mais segurança e além disso ele também conta com a tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação. Você também consegue cadastrar ele nas carteiras de pagamento para facilitar essa questão do pagamento, tá? Ele possui anuidade. A anuidade dele é um pouco caro, viu pessoal? Pelo menos é a minha opinião, porém você consegue reduzir ou isentar essa anuidade dependendo do seu volume de gastos. Então assim, você vai pagar 12 vezes de 30 reais, tá? Na primeira fatura a parcela é gratuita, tá? A partir das próximas você pode ter reduções progressivas nessa questão da anuidade conforme os seus gastos. Então assim, faturas mensais acima de 1.500 reais, parcela da anuidade é grátis naquele mês, tanto para titular quanto para cartão adicional, tá? Faturas mensais entre 750 e 1.499, 50% de redução, tá bom? Depois entre 350 e 749, 25% de redução. E com gastos menores de 300, você vai pagar o valor total que é de 30 reais, tá bom? Pessoal, tem também o diferencial no primeiro ano e em seguida. Só que isso, claro, são coisas que podem ir mudando com o tempo. No primeiro ano você não paga 30, você paga 15, tá? Então você já paga com 50% de desconto. É a partir do segundo ano que você vai começar a pagar 30 reais por mês, tá? Então alguns benefícios desse cartão. Parcelamento sem juros de até 18 vezes em compras acima de 270 reais nas lojas Polishop, que a gente sabe que não é difícil porque os produtos são um pouco caros, né? Você consegue fazer parcelamento também com juros em até 24 vezes, tá? Os juros são de, em média, 1,19% ao mês, mais IOF, tá? Tem os benefícios do Itaú, né? Que também é bem bacana. Tem desconto em cinema. Você consegue controlar esse cartão por aplicativo, então isso também auxilia bastante no seu gerenciamento financeiro. Além disso, você também pode participar do programa de pontos IUP, que é um programa do Banco Itaú. Então são vários benefícios. Tem também a questão da TAG Itaú, né? Que você consegue passar ali nos pedágios e cancelas de estacionamentos, descontando direto do cartão. Então são algumas facilidades que você vai ter utilizando esse cartão. Sinceramente, se você for um cliente assíduo da Polishop, pode valer a pena. É realmente assim uma questão de você avaliar se compensa ou não para o seu estilo de vida, tá bom? E é isso, pessoal. Para você fazer a solicitação desse cartão, você pode ir até uma loja polishop ou você pode acessar o site que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Ali é só você preencher com os seus dados e seguir o passo a passo, que já é bem auto-explicativo. Você vai passar por uma análise de crédito e você precisa guardar o retorno. Se você for aprovado, lembre-se de usar com consciência, tá bom? Porque cartão de crédito é, sim, brinquedo de gente grande e precisamos usar com responsabilidade. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!